Uma notícia que saiu no GloboSport.com e que deixou alguns tricolores mais tranquilos para 2020 e outros tricolores, diria eu quase que a maioria, um pouco preocupados, né? E esses dois tipos de tricolores, na verdade, convergiram para falar sobre mim e apostarem que eu estava extremamente nervoso. Não é muito bem assim, não. Estou falando da renovação, na verdade, da compra de Gilberto da parte do Fluminense comprando lá da Fiorentina e esse é o tema do Giro de Notícias de hoje. Não vai ter vinheta, vou tentar botar o menor quantidade de edição possível para publicar esse vídeo mais rápido, porém, você vem aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal que eu vou abordar este tema, essa compra de Gilberto ou a renovação para 2020. Para começar, vamos falar da decisão, de como foi feito. Vamos lembrar, Gilberto estava emprestado pela Fiorentina, chegou ao Fluminense em 2018, passou o 2018 inteiro, terminou 2018 machucado, ele se machuca em agosto, onde estava provavelmente na melhor época da sua carreira. No final de 2018, o Fluminense consegue a renovação do empréstimo com a Fiorentina até o final desse ano. Ele continua no flu, volta a jogar ali, acho que por volta de março, abril, não lembro exatamente qual a primeira partida da volta dele, mas acho que é isso, março, abril, que é quando Ezequiel perde a titularidade. E agrada, vinha jogando pelo menos no início e tal, estava voltando de lesão, mas aí entra numa... assim, agrada que eu digo não é jogar bem não, é que também não voltou a tralha total. Só que ele depois vem para uma fase horrorosa, início do Brasileirão, horroroso, 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 perde a posição para Igor Julião com méritos e volta a ser titular num momento que ninguém entendeu, que foi ali no... não tinha nada, Julião foi mal em um jogo, acho que não lembro agora se foi contra o CSA, e aí com a chegada de Oswaldo de Oliveira, ele se torna titular e de lá para cá foi titular sempre, mesmo atuando muito mal, do meio de agosto até novembro, ele continuou como titular e terminou o ano em viagem alta. Bem, essa é a história de Gilberto. Como que se deu a renovação? O Fluminense tentou negociar com a Fiorentina e conseguiu, segundo a matéria, a matéria do Hector Verlaine, o repórter do GloboSport.com, de que, como a Fiorentina não tinha o menor interesse em manter Gilberto, o Fluminense que tinha uma opção de compra nesse empréstimo por três milhões e meio de euros, só pra você ter ideia, era quase quinze milhões de reais. Olha, o Fluminense, mas calcule o Fluminense pagando quinze milhões de reais. Se ele pagasse era dele, sem discussão. O que o Fluminense negociou? Ele não fazia parte dos planos da Fiorentina, a Fiorentina não quer continuar pagando o salário dele também, à toa. O Fluminense negociou pra pagar, segundo o GloboSport.com, vou ler exatamente o termo que tá aqui, uma pequena quantia. Aí, é aquele negócio, pequeno é relativo. Comprar um carro zero quilômetro por dois mil reais é uma pequena quantia. comprar uma bala por dois mil reais é uma grande quantia. Então, a gente tem que saber qual é a proporção aqui pra usar essa pequena quantia, já que a quantia não foi revelada. Se é com base nos quinze milhões, nos três vírgula cinco milhões de euros, uma pequena quantia seria, por exemplo, um milhão de euros, que eu acho até muito. Mas se é uma pequena quantia com base nas contratações que o Fluminense tem feito, aí, enfim, pode ser até menos. A gente precisa saber disso, vamos esperar que essa confirmação venha. até mesmo em janeiro, com o Portal da Transparência, não é, Mário Bittencourt? Esperamos que saia. Mas, enfim, sobre Gilberto, foi comprado por uma pequena quantia e aí, como o Fluminense não comprou, não exerceu a opção de compra de 100%, ele comprou por uma pequena quantia, negociou com a Fiorentina pra ficar com 50%. Provavelmente, se tá descrito que foi um bom negócio, obviamente ele não pagou 1,75 milhão de euros, né? Seria metade. Provavelmente pagou menos do que isso e ficou com 50%, ficando 50% ainda com a Fiorentina de uma possível venda. O que, convenhamos, não deve acontecer, né? Mas, dentro disso, o que o Gilberto ainda não assinou, obviamente, tá de férias, ele tem contrato com a Fiorentina, teria que vir pro Fluminense com uma compra e ainda tá negociando salário e o tempo de contrato. O Globo Esporte, quanto com, coloca que o contrato definitivo será de 2 ou 3 anos com o lateral. Por que que eu não fiquei nervoso? Eu não tô bolado com isso, já que eu sou o expoente maior da internet tricolor a reclamar de Gilberto no ano. Vamos lá. Eu já dei minha opinião aqui sobre renovação de Gilberto quando começou a surgir isso, que eu tomei um susto alguns vídeos atrás. Vou ver se eu lembro de colocar no card. Se eu não colocar, joga Gilberto, raiz tricolor, que vai aparecer aí e já é um dos primeiros vídeos. O que que eu falei lá nesse vídeo, resumidamente? De que eu não queria renovação de Gilberto porque eu acho que era uma posição que a gente podia renovar e pra ele também seria bom renovar os ares, né? E pra um... Gilberto tem mercado no Brasil. É inacreditável isso? É. Ele tem um mercado grande. Eu acho que hoje Gilberto, por exemplo, o Grêmio poderia querer Gilberto. Não tô dando exemplo aqui não de times que tem um lateral direito muito bom. Tô falando de patamar de time, tá? O Grêmio, um Atlético Mineiro, o Bahia, são times que vão jogar a Série A no ano que vem pra ficar acima do meio da tabela. Tem já isso como meta, né? Porque já foi nesse ano e será no ano que vem também. E que Gilberto perfeitamente poderia ser contratado por esses times porque na cabeça desses estados, Gilberto é um jogador com uma boa qualidade e jovem. Na cabeça do Tricolor e dos outros times do Rio que ele já passou pelo Botafogo e pelo Vasco e os flamenguistas conhecem também a peça, a gente sabe que é um pouco diferente. Então assim, Gilberto tem mercado dentro do Brasil. Ele poderia ir pra outro time do Brasil, tentar uma negociação e etc. e mudar os ares. E no caso do Fluminense, poderia tentar buscar um novo lateral. É óbvio que a gente sabe da dificuldade, eu até conversei sobre isso lá no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor, a gente sabe da dificuldade do Fluminense em contratar hoje. Tem até um negócio muito interessante que uma hora eu vou soltar aqui no canal algo sobre isso, sobre contratação de jogadores, mas que dizem que aquele negócio, se o jogador é muito bom, não vai vir pro Fluminense. Se ele é muito bom e se ele não é tão bom assim, é bom, mas ele tá em alta, ele também não vai vir pro Fluminense. Então, a gente tem a consciência disso, de que seria difícil achar no mercado também um lateral direito que fosse de total agradável aos ouvidos da torcida. Ou seja, a renovação com Gilberto também passa por isso, já que também não é total agradável a nível da torcida, mas pelo menos já tá ambientado com o clube. Sobre a manutenção pra 2019, fica claro que o Fluminense quer manter o time titular inteiro. Aí, você acha isso algo ruim? Eu acho isso algo ruim se for pra manter o time titular inteiro e replicar o time de 2019 em 2020. A gente já perdeu do time titular, basta a gente ver que o time tem qualidade que a gente já perdeu o Johnny Gonzalez, perdeu o Daniel e tá muito próximo de perder o Kai Henrique, vídeo que ainda vai sair ainda hoje. Hoje são quatro vídeos, meu amigo. Ainda vai sair ainda hoje um outro vídeo sobre o Kai Henrique aqui no canal. Então, a gente já perdeu esses três, pode ainda perder Allan e Digão do time titular. Mas se a gente comparar esse time titular do final do ano com o time titular do início do Brasileirão, a gente melhorou muito. Então, manter esse time titular pra 2020 seria de muita utilidade, reforçando com algumas peças. Vamos lembrar, o goleiro melhorou muito, a dupla de volantes ali, que era Ayrton e Bruno Silva, melhorou com Allan e Yuri e o ataque, vamos dizer, que ficou na mesma ali com Marcos Paulo e Johnny Gonzalez, considerando que Marcos Paulo é nosso, o Luciano não era nosso e era um pouco mais velho. Então, o time melhorou, o time titular que terminou o ano, não é um time ruim, é um time bom pro ano que vem, o problema era muito mais o banco, o elenco, do que o time titular, ou seja, as contratações não precisavam ser pros titulares. Como a gente perde Johnny Gonzalez, Daniel e talvez Kai Henrique, precisam vir jogadores bons pra essas posições, e isso sempre falando, se a gente quiser lutar no ano que vem por coisas melhores. No caso da renovação de Gilberto, é a manutenção, é manter Igor Julião também, que de repente pra esse tipo de campeonato que a gente vai jogar no ano que vem, acho que a esperança é jogar ali o campeonato pra ser décimo, que em algum momento olhou pra Libertadores, acho que não é tão ruim assim não. Eu não faria, repetindo, eu não faria, vejo como um erro da diretoria do Fluminense, só tô suando, olha o calor que tá no Rio de Janeiro, meus amigos, tá complicado. Eu não faria, porém, pra 2020, não acho como uma decisão 100% errada. Três anos de contrato talvez seja muito, e a Fiorentina, nesse caso, tá apostando numa venda de Gilberto, acho bem difícil que aconteça. Mas, assim como o Nino, que é um pouco mais jovem, tem mais qualidade, tem mais futuro, acho que o Fluminense acerta em pelo menos ter jogadores em definitivos seus e eliminar um pouco desse número de empréstimos que me perturbou muito durante esse ano. Enfim, como eu falei no vídeo passado, acho que o vídeo que saiu na segunda-feira, a gente tá num momento, ou o vídeo vai sair depois, enfim, eu já falei em algum momento disso, sobre um momento em que a gente tá renovando muito com quem tá e não tá contratando tanto, porque os jogadores ainda tão com contrato, ainda tão de férias e é muito mais difícil negociar. E nas inovações, pelo menos o Fluminense tá mandando bem até agora, a gente perdeu o Johnny e o Daniel que já era normal de perder, a gente já sabia desde antes, e tá lutando por Kai Henrique e Allan que estamos à espera de um gelap. Enfim, não se esquece de ir lá assistir o Tricolômetro com a Bianca que saiu hoje, vai lá assistir a série que tá muito maneiro o Tricolômetro e daqui a pouco tem mais vídeo, só avisando, tá? Saudações, tricolores e até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui se chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui pra se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações, tricolores!